Bora Magath não tem domínio Veio na bola Oswaldo, tirou do Magath, depois cometeu o toco com a mão direita Aí o Magath, deu um pouco de pressa Paulo Cesar brigando com Hartwig Jacobs Vermeier Paulo Cesar é quem faz a marcação, ele tenta o toque pelo meio A bola chegando até Rolpe, a falta cometida em cima dele Pode ser um momento de muito perigo para o time do Grêmio Porque o Magath bate muito bem de perna esquerda na bola Bem ali no meio Próxima entrada da área, um momento de perigo contra o Mazzaroff Vai voltar todo O time do Grêmio Com o palha aí, sete jogadores da barreira Bom, Hansen, Hartwig Magath A preocupação de Mazzaroff A posição é realmente delicada, a bola está bem no meio, bem no centro Aí o Magath bateu, Mazzaroff caiu bem Ele ficou preocupado, você pode ver, com o lado esquerdo Ele estava aqui na direita do seu gol, repare Ele ia vindo para a esquerda A bola passou junto à barreira Ele voltou muito bem no lance Para fazer a defesa Bonita defesa de Mazzaroff O comando do Mazzaroff foi muito boa, a colocação também ótica Mas vamos lá com o escanteio Aí o Hamburgo na cobrança do escanteio Apertando ao final do primeiro tempo Mazzaroff desistiu O soque de cabeça é muito alto A bola vai para fora Agora só tiro de meta 44 minutos do primeiro tempo Uma partida, como vocês veem a repetição do escanteio Uma partida razoável nesse primeiro tempo Um pouco amarrada durante boa fase Porque o meio campo das duas equipes tocava a bola sem penetração Com o Hamburgo tentando impor seu jogo de saída na jogada de impedimento Mas o Grêmio sentindo que a jogada pela extrema direita sempre funcionava E foi com ela e com o talento individual Que chegamos ao marcador de 1x0 Que se justificou por esse final do Grêmio Que agora vai ter metade do jogo Para poder jogar com mais tranquilidade E no contra-ataque também em velocidade Tentar chegar aí à vitória Ótimas atuações do Mário Sérgio Melhor do jogo, Tarciso Do Baidek e do Paulo Roberto Aí a tentativa do Grêmio pela direita com o Tarciso Olha esse capulio, foi pela linha de lado Chegamos a 45 minutos E vale registrar também A grande jogada do Renato no gol Aí o final do primeiro tempo Fim dos primeiros 45 minutos Por enquanto, no final do primeiro tempo O time do Grêmio é campeão Ele fecha o campo com a vantagem em cima do Hamburgo Vai vencendo por 1x0 O gol marcado por este jogador Está dando entrevista aí Apesar do japonês não querer de jeito nenhum que o repórter brasileiro tente entrevistar o Renato Estou acostumado com isso Renato, 1 para o Grêmio 0 para o Hamburgo no final deste primeiro tempo E o time do Hamburgo visivelmente Curtindo a sua fase negativa É uma equipe consciente É uma equipe formada por jogadores de experiência Armou bem defensivamente Inclusive com aquela saída de bola do impedimento Mas no ataque é uma equipe muito tímida É uma equipe que raramente conseguia uma jogada mais efetiva Contra o Mazarota Apesar da categoria inegável Do Rolfe número 11 e do Magate 10 Eu gostei também do Grô número 8 É um jogador de algum talento Mas o Grêmio no final foi melhor E justificou inteiramente esse marcador de 1x0 Que vai ser muito importante para as pretensões brasileiras Aí começa o jogo em seu segundo tempo Vai vencendo 1x0 o time do Grêmio Tem 45 minutos para confirmar a sua vantagem E conquistar o título mundial Interclubes de 1983 O Grêmio voltou com o mesmo time Bola não chega a sair Magate domina Muito marcado Aí ele acabou passando com bola e tudo pela linha de lado É só lateral no campo de defesa para Paulo Roberto Renato Busca jogo marcado por Schroeder Sai e sai fácil da marcação de Schroeder Outra cinta em cima dele Dá o seu show particular Renato Oswaldo Recuo para a China Toque para Mário Sérgio Começa bem o segundo tempo o time do Grêmio A bola enfiada para Tarciso Vem Paulo Cesar Vem a chance Demorou demais para bater de perna esquerda Aí ele permitiu a recuperação de Jacobs Número 4 para fazer o corte E repare O Mário Sérgio esperto Aí não havia impedimento O Tarciso partiu O Paulo Cesar chegou antes Quando ele quis bater foi prensado pelo Jacobs E a bola foi para fora Uma boa oportunidade para o Grêmio Logo no início desse segundo tempo É, pode dizer que em termos ofensivos Fora o gol do Renato Que foi jogado absolutamente individual Temos coletivos a melhor jogada de ataque do Grêmio Na partida até agora Aí o Renato cometendo a falta em cima de Schroeder E o Ernest Rappert Reocupado A feia coisa para o time dele Um minuto e 40 Neste segundo tempo Vai vencendo o Grêmio 1 a 0 Prodando da cobrança Aqui tem Jacobs Olha o seu time à frente Fica difícil Toca de lado Schroeder 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 Jacobs de novo Aí o zagueirão do time do Hamburgo Lançamento para Maga China faz bem o corte Tarciso Ajeita Mário Sérgio Tentou ligar para Paulo Cesar Havia o corte Mas o Paulo Cesar já estava impedido A marcação foi do outro bandeira Lá pelo outro lado Se chama Shizuharu Manakamish Auxiliar de mim Que é japonês Schroeder Ameaçou o cruzamento Preferiu tocar para Maga Aí Vito O corte foi feito A lateral para o Hamburgo E o ataque É o espinal Vito Renato gira de qualquer maneira Jerônimo Aí o zagueiro Que ficou inteiramente perdido Esse é o Jacobs Jerônimo Ficou inteiramente perdido No gol do Renato Vito Virando para Vermaer Aperta Paulo Cesar Fez a pauta Levou vantagem Hartwig Cruzamento vai fácil Para a defesa de Magarot Três minutos e vinte Segundo tempo Um a zero Grêmio Abra o seu coração É tempo de festa A tentativa de cruzamento De Paulo Roberto Aí vem Hartwig Van Halten Hartwig Perdeu demais A perna Renato E cometeu a pauta Marcada por Michel Votrou Reparei o Hartwig E o Renato Que entrou Rasgando E cometeu a pauta Faz uma belíssima partida O Renato Com habilidade E com muita vontade Magarot Vai duro nele Osvaldo Comete a falta Em cima de Felix Magarot Capitão e grande Estrela do time do Amuro Vito Saiu do Paulo Roberto Voltou o próprio Paulo Roberto Com auxílio do Osvaldo E aí deixa para Osvaldo Lançamento à frente A jogada é boa Aí Tarcísio Tem a chance no segundo Pé direito Demorou demais Também para bater Uma passada a mais Uma passada Antes ele tinha a chance Do chute Repare Ajeitou Aí tinha que bater Ter um toque a mais Permitiu a recuperação Do jogador alemão Também se ele dá Um corte para o meio O alemão passa lotado Taticamente o jogo Agora ficou muito bom Para o Grêmio Com avanço O time do Hamburgo O Grêmio Pode jogar em velocidade No contra-ataque Tem muito mais espaço Do que tinha na fase inicial Mário Sérgio Na cobrança A bola vem fechada Jacobs tira de cabeça Paulo Roberto Santos Joga longe Cinco minutos Segundo tempo Um para o Grêmio Zero para o Hamburgo É a final do Mundial Interclube Abram seu coração É tempo de festa Jerônimos Jacobs Jerônimos Aperta a saída de bola O time do Grêmio Tirada pela direita Travermeyer Vamos buscar voos Jerônimos Van Hansen Voltando mal Para Jerônimos Paulo Roberto Bola batia em Schroeder Acaba sobrando Para Mário Sérgio Tem muita habilidade E sabe muito de futebol Está marcado o impedimento Demorou um instante O Mário Sérgio Quando ele fez a pista Para trás A bola abriu um pouquinho O tempo que ele demorou O jogador do Grêmio É só impedido É, precisa um pouquinho mais De cuidado De atenção Para o Grêmio aproveitar Esses lançamentos aí Se tiver aí Uma boa conta De tempo e espaço Pode surpreender Essa linha de impedimento Da equipe do Amor O Grêmio Bem mais perigoso Agora no contra-ataque O Hamburgo Vai com tudo Mas pelo menos até aqui Tem muito talento Sem dar maior trabalho A Mário Sérgio Volte abriu mal Paulo César Que não está bem no jogo Perdeu mais uma Jacobs Joga errado O Paulo César Toma Toca para Tarcís Entra muito duro Em cima dele Jacobs Comecendo a palca Fica sentindo A perna direita O Tarcís Acompanha aí Ele pegou A perna esquerda Mas o Tarcís Caiu Quase que sentado Em cima do pé direito Ali que ele sentiu Três jogadores do Grêmio Teneu para Paulo César Contativa era com o Osvaldo Que recebe outra falta O gramado muito claro Dá a impressão de ser ruim Mas é excepcional O campo do Estádio Olímpico É que a grama No Japão Nesta altura Ficava em inverno Ela fica amarelada Com o frio Olha o Paulo César Magalhães Tocando para trás Dober fazendo o corte De qualquer maneira Paulo César Lima Repõe para Magalhães Joga bonito para a área Fecha o time do Grêmio O Tarcísio tenta Já faz o corte E põe para fora Está batendo cabeça Ali a defesa do Hambúrgui É o Grêmio muito mais calmo Muito mais composto O jogo agora já usa Como vocês viram aí O talento Já fala de categoria Mas não é função objetiva Valeu o Tarcísio Acerta Tinta batendo de longe Lindo chute do China Depois que o Tarcísio Seve a chance E não conseguiu A cabeçada O corte foi feito Pegou bonito o China Se vai no gol O goleiro Não tinha tempo Nem de tentar a defesa É o time do Grêmio Joga muito bonito agora Bem mais próximo do gol E merece amplamente Esta vitória E subir o nível técnico Do jogo Que não foi dos melhores Na fase inicial Aí Jerônimo Tenta arrancar o time do Hambúrgui A frente Fica difícil Paulo César na marcação Em cima de Hartwig Ele fez a pinta No Paulo César Mas a bola foi pra fora E lateral pro Grêmio Oito minutos e trinta Segundo tempo Joga bem o Grêmio Vence 1 a 0 Olha o China aí Paulo César Magalhães Chutão pra frente Partiu Renato Perigo pra defesa do Hambúrgui Ele não levou vantagem Por cima Contra Schroeder 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 Dá de graça Pra Mário Certo Tem a bola dominada Tem a chance do lançamento Faz a inversão Pela direita Vem Schroeder Antes de Paulo Roberto Bateu de qualquer maneira Tentando o fio Mas aí é só lateral Para o Grêmio Lá está Baidex Capitão Hugo Deleon Paulo Roberto Lança Subiu bem China Hartwig Schroeder Magas Sensabilidade Aperta duro Em cima dele Oswaldo Como é que a falta Bata jogada O Magas Se irritou Oswaldo apertou Na marcação Ele se irritou Aí o lançamento A Vermaier Bonita pinta Do outro Paulo César Agora o Magalhães De novo E o Paulo César Magalhães Chuta em cima Do Vermaier Do lateral Vai do Grêmio Aí Paulo César Magalhães Para a cobrança Do lateral Chegamos a 10 minutos Segundo tempo Cobrou errado Aí Hartwig Aí joga lá na área Bola subindo O Leão tira Hartwig de novo Outro cruzamento Paulo Roberto Toque de cabeça Do Roel Subia por trás Mas o Mazzaropo Foi buscar F хотim estir Para a cobrança O Mazzaropo Bom Angalhães O Mazzaropo P flooding